3 de fevereiro de 1921. Zürich, Suíça. Nenhum sinal de ninguém no meu encalço. Mas também eu me precavi. Um amigo das forças secretas me arrumou um aparato que me deixa camuflado por algum tempo. Coisa de filme, vocês precisam ver. Finalmente chegou o grande dia. O tão esperado prêmio Ziegenhahn. É a minha grande chance de arrumar alguma prova concreta sobre a existência desse maldito e de sua pesquisa alienígena. Consegui arrumar a localização da reunião. Será em um laboratório secreto nas fronteiras de Zürich. Uma mansão muito bem disfarçada e afastada dos olhos da sociedade comum. Ninguém jamais imaginaria que ali são feitas experiências extraterrenas bizarras. Muito menos que guardam pedras misteriosas em seu porão. Arrumei um esconderijo bom nas imediações e preparei o meu material de fotografia à distância. Fiquei de tocaia mesmo. Esperando o evento começar. Por volta de umas 11 horas da manhã, eles começaram a chegar. Um bando de ricaços, todos em carros novíssimos e lustrosos. Alguns até indirigíveis monstruosos. Eram poucos, mas bem espalhafatosos. Roupas estranhas e nada convencionais acompanhadas de cortes de cabelo e barbas muito à frente da nossa época. Nem sinal do maldito. Ele não colocou o nariz pra fora da montanha por nada. Mas um grupinho peculiar me despertou a curiosidade. Quatro jovens americanos que chegaram num conversível alemão foram recebidos bem demais pela criadagem. Um Prutamontes, uma mulher misteriosa, uma grisela e um CDF despenteado. A criadagem fez fila pra recebê-los e conduziram eles bem pra dentro, de bem de perto. Quem seriam eles, hein? Agentes do governo? Policiais das forças secretas? Patrocinadores? Ou será que são membros do clube do século disfarçados? O fato? O fato é que foram muito bem recepcionados pra serem cientistas comuns. Deu pra ouvir muita música e muita cantoria vindo de dentro da mansão. Ao que parece, hoje é algum tipo de confraternização que vai acontecer antes do prêmio. Uma música mais estranha que a outra. Essa gente rica tem uns gostos que é de doer de tão ruins. Olha lá. Olha lá! É ele! É ele! O safado! O malandro saiu! Colocou o nariz pra fora, finalmente! Ele entrou num carro e foi em direção a ponte, que é o único caminho pra chegar do continente, a ilhota que sustenta a mansão. Se encontrou com um grupo de engravatados. Trocou algumas palavras e depois voltou pra mansão. Vi tudo com as minhas lentes. O que será que ele foi fazer, hein? E quem que seriam aqueles caras? Eu preciso descobrir logo e dar o fora daqui com a minha matéria. Eu não quero virar uma estátua de pedra, nem muito menos morrer decapitado por uma serra giratória. Amanhã, dia 5 de agosto de 2016, não percam, no nosso canal hitbox.tv barra vairoleplayers, Mais um episódio de Espírito do século, a ameaça anetérica. Amanhã, às 21 horas, no nosso canal hitbox.tv barra vairoleplayers. Vejo vocês por lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL